Conheci uma pousada fantástica aqui em Cananeia e aí a gente conhece o proprietário e o proprietário quer fazer o que com a gente? Dá uma catáia. Conte-nos sobre essa catáia. Catáia é o nome de uma árvore que nós temos na região em Cananeia, única no planeta, só nessa região da árvore. Da árvore a gente tira uma folha, a folha seca durante sete dias, depois põe em uma garrafa como essa, fica mais 40, 45 e ela fica corada desse jeito aqui. E aí a pessoa experimenta e fala isso. Pouquinho, 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 pouquinho. Ai misericórdia. Fala, fala. Agora fala. Parece tequila. Isso. Parece tequila, gente. Tequila! Cananeia tem um roteiro gastronômico sensacional e o Via Maria não está fora deste caderninho aqui de coisas deliciosas. E aí eu fui convidada para almoçar este prato incrível. O prato é uma pescada ao gorgonzola, agrião e nozes. Ela é uma pescada grelhada na manteiga, com creme de gorgonzola e nozes. Vai uma cama de agrião, pera e arroz com açafrão e algumas iguarias. Aqui nessa garrafa tem a pinga com gataia e aneis estrelado. Fica um licor. Aqui não tem uma gota de açúcar. Fica um licor delicioso. Quem bebe pastiz ou araque, pensa que é a mesma bebida. Então pode beber. Ó, ó. Viva. Venho aqui, hein.